E aí galera, começa agora seu programa de Jornalismo Cultural. Na edição desta quarta-feira do Diversidade tem muita arte, cultura e diversão. O entrevista com a curadora de arte Denise Matar, o quadro é um toque de classe sobre a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste. E tem o giro com as novidades da cultura e as dicas da nossa agenda. Denise Matar trabalha com artes plásticas há mais de 30 anos. Curadora de exposições significativas para a cultura brasileira, ela já trabalhou em importantes museus do país. Denise foi responsável pela curadoria da exposição Movimento Armorial 50 anos em Cartaz, aqui em Campina Grande. A irmã do Júnior bateu um papo com ela para saber um pouco mais sobre o trabalho de curadoria de arte. Veja. Denise, seja bem-vinda à Universidade do Brasil, recebeu o nosso programa. Denise, o que consiste o trabalho de curadoria de arte? Olha, o trabalho de curadoria, na verdade, o curador é um nome novo. Agora, esse trabalho já existe há muito tempo. Só que antigamente as pessoas eram chamadas de diretor, diretor técnico, né? Mas fundamentalmente o curador é a pessoa que numa exposição escolhe as obras, escolhe o modo como aquelas obras vão ser apresentadas. E quando eu estou trabalhando no museu, a mesma coisa. As obras do museu ou mesmo a programação que o museu vai ter. Em que área do conhecimento se forma o curador? Artes visuais? Fala pra gente. Você sabe que hoje em dia ainda não tem um curso de curadoria, né? Então, basicamente, as pessoas que trabalham na curadoria são pessoas oriundas da formação de artes plásticas, de cursos de artes plásticas, né? E que acabam aprendendo. Na verdade, é uma profissão que, por enquanto, você ainda aprende na prática. Fala um pouco sobre isso como curadora, qual a sua formação? Então, eu não tenho uma formação acadêmica. A minha formação foi na prática. Porque eu trabalhei como diretora técnica do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, depois do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e depois do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, eu sou uma pessoa que veio da prática de realizar exposições, né? E aí, quando foi em 1997, eu comecei a trabalhar como curadora independente. Porque quando você está trabalhando num museu, você tem que seguir a programação do museu, tem determinadas exposições que vêm de fora, os museus brasileiros não têm dinheiro. Acaba que o trabalho de curador mesmo, dentro do museu, fica limitado. O meu período todo trabalhando em museus foi uma experiência espetacular, mas eu fiz poucas exposições que eu mesma fiz a curadoria. Eu fui trabalhar mais fazendo a curadoria quando eu comecei a trabalhar como curador independente. E aí, eu fiz três exposições, em sequência, que ficaram muito conhecidas. Eu fiz uma trilogia de centenários. Então, eu fiz o centenário do Di Cavalcanti, que era em 1997. Fiz o centenário do Flávio de Carvalho, que era em 1999. E fiz o centenário do Ismael Neri, em 2000. Então, quando eu fiz essas três exposições, foram exposições muito grandes e muito, assim, consistentes, eu fiquei muito conhecida, a partir daí, como curadora. Eu sempre digo que a parte mais complicada de uma curadoria é que você tem que escolher o que você não vai mostrar. Porque tudo que é bonito, você acaba mostrando, todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas o que você não vai mostrar é que é o importante no final. Então, é uma tristeza que você tem que selecionar isso. Então, quando eu fiz essa exposição, essa exposição do Armorial é uma exposição classificada como uma exposição temática. A parte mais importante de uma exposição é a pesquisa. Então, eu pude contar com a consultoria do Manuel Dantas Soassuna, que é o filho de Ariano, e Carlos Newton Jr., que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, que Ariano dizia que sabia mais sobre ele do que ele mesmo. Então, eu pude contar com eles no sentido de me fornecer material confiável de pesquisa. E aí, você vai selecionando e vem a parte mais difícil, que é adequar ao espaço. Nossa primeira exposição foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um espaço que é todo horizontalizado, com 14 salas. Aí, a gente de lá foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente tinha três salas grandes disponíveis. Aí, a gente foi para o CCBB de São Paulo. O CCBB de São Paulo são salas pequenas, uma em cima da outra. E aí, depois, a gente foi para Brasília, que são três salas também, duas redondas. A gente já tinha pegado a mãe aqui do Redondo, né? Lá em Brasília, que também é a Niemeyer. Aliás, a gente viu que o Redondo favorecia muito a exposição, porque dava essa leitura conjunta. Tem exposições que não é bom, mas no caso do Armorial, tinha tudo a ver, porque a Ariano queria essa integração de tudo. Música, artes clássicas e o espaço redondo nos dá essa possibilidade, né? E aí, a gente depois, quando eu veio para cá, quando eu vim a primeira vez para conhecer o espaço, eu fiquei meio assustada, porque não tem parede, né? É, então a gente, aí depois que eu voltei para São Paulo, que eu já tinha definido que a gente ia usar aquele espaço, com a sala das artes plásticas, porque não tem nenhuma interferência no centro, e a gente podia usar todo. Aí vem o meu trabalho junto com o cenógrafo, que é o Guilherme Snar, que é a que seguiu, em todo o projeto expográfico dele, a própria orientação do Niemeyer. Porque se você está fazendo um espaço, num espaço redondo, então ele fez todas as paredes circulares, e criou um segundo círculo dentro daquele círculo, para aumentar a área expositiva. Porque todo esse material que a gente construiu para essa exposição, ele vai ficar para o museu. Então o museu agora passou a ser um museu com paredes. Tem, meu Instagram é Matardenise, e eu acabo postando várias coisas, e periodicamente eu faço alguns cursos. Nesse momento, só que já está no meio, eu estou fazendo um curso para o Museu de Arte Moderna, de São Paulo, que eu apresentei esse ano lá, uma exposição sobre o artista Arcângelo Ianelli, e a exposição fez muito sucesso, todo mundo adorou. Então a pedido do museu, eu fiz um curso, que se chama Percurso Curatorial, que é exatamente isso, eu fui contando como que eu fui construindo a exposição. Então, periodicamente, eu sempre coloco no meu Instagram, quando vai ter os cursos. Suas atividades, né? É. Muito obrigado pela sua participação aqui, Denise. Volto sempre à Universidade, volto sempre à Campina Grande. Obrigada. É hora do nosso intervalo, e daqui a pouco tem mais informações para vocês. Eu volto já. Voltamos de nosso intervalo. Nas quartas, você acompanha o quadro Um Toque de Classe. E hoje, vamos rever o maestro Vladimir Silva falando sobre a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste. Olha só. A Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste surgiu em 2011 a partir da necessidade de inovação no cenário musical e de oficinas de acordeon ministradas pelo mestre Basto, promovidas pela Associação Cultural Balaio Nordeste em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa. O objetivo da orquestra é preservar, valorizar e promover a música regional, particularmente a paraibana, com ações desenvolvidas pela Associação Cultural Balaio Nordeste. A Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste tem um repertório que traz o legado dos grandes artistas paraibanos com arranjos próprios e criatividade, inspirados nas produções de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. A Orquestra já gravou dois DVDs. O primeiro, lançado em 2014, foi fruto de um concerto gravado no Lagedo de Pai Mateus, no município de Cabaceiras, no Cariri Paraibano. Em junho de 2017, repetiu a dose, agora no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa, gravando o DVD Orquestra Sanfônica em Ritmos de Nordeste. A Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste apresenta-se regularmente no Brasil, Europa e América do Sul, divulgando a nossa cultura em todo o país e no mundo. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Música Hermano Júnior chega agora com as últimas notícias da cultura. Boa tarde, Hermano. Quais as novidades? Olá, Lucas. Boa tarde. Hoje eu trago uma notícia para os músicos da Paraíba. O programa Prelúdio da TV Cultura está com inscrições abertas para a edição 2023. O atalho para a inscrição você acessa no QR Code que aparece aqui na tela. Podem participar do programa Jovens Instrumentistas com até 25 anos ou Cantores e Cantoras com até 28 anos. Os interessados devem enviar vídeos mostrando seu talento e depois realizar uma apresentação presencial para uma banca examinadora nos estúdios da TV Cultura. O Prelúdio é o único programa de música clássica da televisão brasileira e busca revelar novos talentos nesse gênero musical. As inscrições para a competição da TV Cultura acontecem até o dia 9 de julho, próximo domingo. Lucas, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, hermano, pelas informações de hoje. E quer programar sua diversão para essa quarta-feira? Fica ligado agora nas dicas da nossa agenda. Dando prosseguimento à rota cultural Caminhos do Frio, a Praça Pedro Américo em Areia recebe hoje, a partir das 5 da tarde, uma feirinha cultural com a atração do grupo de chorinho Cândidos e a partir das 9 da noite com Gui Feitiço, Josi Medeiros e Samila Nunes. Já no Teatro Minerva, também em Areia, acontece o encontro de repentistas com Ronaldo Cipriano, Auremir Caetano e o poeta Manuel Prazeres. Já no Espaço Cultural, em João Pessoa, a partir das 6 e meia da noite, o Cine Bangué exibe os filmes O Rio do Desejo e Derrapada. As informações sobre os ingressos estão no Instagram, arroba Cine Bangué. Ainda no Espaço Cultural, a partir das 7 da noite, acontece mais uma edição do De Repente no Espaço, com participação dos poetas Hipólito Moura, Raimundo Caetano e Hiponax Vila Nova. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assis Chateaubriand, localizado no centro de Campina Grande, continua com as exposições Recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalo para o almoço, entre meio-dia e duas da tarde. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com a nova exposição Campina Aldeia Vila Cidade. O horário de visitação é das 8 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açude Velho, segue com a sua exposição permanente, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 65 anos não pagam. No Museu de Arte Popular da Paraíba, também no Açude Velho, continua a exposição Movimento Armorial 50 anos. O horário de visitação é das 10 da manhã às 7 da noite. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma simpla.com.br. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. E no cinema de Campina Grande, seguem em cartaz os filmes A edição desta tarde vai ficando por aqui. Valeu pela companhia, galera. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri